Música Eu tô sentindo um cheiro de... Vacinada Música Boa noite, gente Música 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 Boa noite, temos uma gostosa Vacinada no chat Música E não é a melancia dessa vez Música 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 Tudo bem, gente Obrigado pela... Pela saúde, pelo alongamento, Crow Música 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 teu. Tu não pode tomar. É pra gente, não é pra gato. Não. Não adianta ficar resmungando, não vou te deixar. Eu sou um adulto responsável. É, essa aí eu sei que as pessoas ficam fudidas depois de tomar. Só pra depois ficar sem fazer os tipos de exercício. É, sempre bom fazer exercício, né? 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 E aí, sangrenti? Boa noite. Olha que distintivo bonito esse do lado do seu nome? Bart, eu tô alongando agora. Eu não posso fazer carinha em ti enquanto eu tô alongando. Cadê meu cara? Ele tá aí. Tá aí. Alô, Daeri. Cadê você? Apresente-se. Ok. Pronto. Pronto. Meu Deus, ele quer carinho. Ai, que bicho carente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah. Então, gente, eu gostaria de então começar a live agradecendo aos meus apoiadores no Apoia-se. Agora nós temos um Apoia-se. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores. Gimme! E só. Gente, pra quem não viu, eu botei no Twitter. Ah, depois de incentivos dos meus amigos, eu pensei também, tipo, ah, foda-se, por que não, tá ligado? E daí eu fiz uma campanha no Apoia-se pra quem quiser. Ah, me dá um, um apoio financeiro mensalmente, mas tipo, não quer dar dinheiro pro Jeff Bezos ou as opções que tem na Twitch são caras demais. aí dá pra... Vocês podem me apoiar no Apoia-se também. Vocês podem me dar um real por mês. No Apoia-se se quiser. Se não quiser também, não precisa. Sim, o Bart tá... O Bart miou. Isso não costuma acontecer em live. Quem quiser ver a página no Apoia-se, tem nos painéis. Nos painéis lá embaixo tem o painel do Apoia-se também. Vocês clicam nele. Vocês vão pra página. Vocês podem dar uma olhadinha. Ok! Muito obrigado pelos bits, Matheus. Boa noite! Falando do nosso Apoiador Gimmy, acho que vocês deviam ir seguir o Gimmy na Twitch. Já que ele tá nos apoiando. E por absolutamente nenhum outro motivo, acho que todos vocês deveriam ir seguir o Gimmy. Gimmy 501 na Twitch. Acho que vocês deviam seguir ele. Preciso criar um portfólio primeiro pra poder conseguir dinheiro via comission. É, gente. Só... De novo. Apoia quem puder, tá ligado? Quem puder é quem quiser. Não é obrigatório. Eu vou... Eu vou continuar fazendo se tiver gente me pagando ou não, tá ligado? Faz live de sofrimento também. Não sei. Tá... Acho que é... A gente só vai descobrir se vocês seguirem ele. De novo, é... Gimmy 501. Eu mando... Eu mando até o link aqui. Twitch.tv barra Gimmy 501. Sigam o Gimmy. Volta aqui 16 minutos. Vou dar uma reassistida no vídeo. Ah, eu vi que tu tava postando coisa do vídeo lá. Ah, eu vi que vocês tiveram uma conversa de 150 mensagens também. Eu não consegui ler, porque eu vi ela agora a pouco. E daí eu tava abrindo a live e eu pensei tipo... Eu não vou ler isso agora. Eu pensei pro... Tenho certeza que foi uma conversa muito interessante. Mas assim ó, sem tempo, irmão. Tenho que abrir a live. Talvez depois eu leia. Ah... Então tá gente. O que que a gente faz agora? A gente abre... O 16 por 9 aqui. Ah, e funcionou. É, funcionou. O Vitinho tinha me dado a dica... Do porquê que o chat... Ficava resetando toda vez que eu trocava de cena. E acho que ele tava... Ele tava certo mesmo. BDTV tá tentando dar claim em bônus e não tá funcionando. Ó não. A gente joga céu. É. Mas a gente joga a borda do céu agora. Ah... O porquê que o chat ficava reiniciando? É porque eu... Eu tinha criado uma fonte diferente. Ah... Eu tinha criado tipo uma fonte de chat diferente pra cada cena. E daí quando eu trocava de cena... Ele... Vinha com o chat zerado. O que eu fiz foi... Eu peguei a fonte... O chat de uma cena. Copiei e colei em todas. Então tem a mesma fonte em todas as cenas. E agora quando eu troco de cena... Ele mantém o chat. É lindo. Se consertou. Dali. Tu falou... Tu pediu um... Toma aula e eu percebi que eu não peguei aula. Ah... Eu vou ir pegar a aula. Eu já volto. Bart, tu vai ter que... Tu vai vir comigo? Ou tu... Tu vai descer? Tu tá meio deitado aqui. Vem comigo. Ah... Adoro porque eu fui segurando o Bart do pior jeito possível Eu peguei ele pelo cu Indo pra cozinha Me desculpa, Bart Ok Só precisar gastar uns pontos Ah, ok Resultar só por causa da fonte É porque eram fontes diferentes Agora que tem a mesma fonte Do chat em todas as As cenas Tu não gostou, né? Tu tava confortável Ou tu vai ficar? Tu vai ficar ou tu vai descer? Eu tô com muita espinha Eu não sei o que tá acontecendo Tá, enfim Desceu Vamos para jogos Steam Ah, antes de tudo Vamos ver que jogo tu tá vendo Tu tá vendo Minecraft, provavelmente, né? É, tu tá procurando Minecraft Ah, tá Joia Steam Maps Common Skyrim Ok Agora vamos aqui Interagir Tchau, Forage Ok Joia Ah, Steam não tá aberta Tá, eu tenho que abrir a Steam primeiro Vamos esperar a Steam abrir Ah, isso tá doendo pra caralho Ah, eu dei uma unhada numa espinha que tem aqui E agora tá doendo Inferno Tá Steam aberta Agora abre isso aqui Vai, faz o tum 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 Isso aí Bem mandado Ok Aqui Cadê o Skyrim? Cadê o Skyrim? Cadê o Skyrim? Streamlabs, veja o Skyrim Veja o Skyrim Ele está aberto Ele está aberto Você não tá Tu tá vendo a porra da calculadora Que não tá nem aberta Mas tu não tá vendo o Skyrim que está aberto aqui nessa tela Talvez eu tenha que clicar nele antes Não, não, não foi isso Ok Streamlabs, ele está bem Bem bosta com isso ultimamente De não identificar a porra do jogo Ah, agora foi? Eu não entendo esse programa às vezes Ah Ok, não tá do tamanho certo Já é Ok Agora sim Ok, vamos Podemos começar agora Pimenta é o sistema de defesa da planta Ah, é verdade, né? O mano come Pimenta fraca De repente, assim Será que é porque Crow está prevendo Alguma coisa relacionada A pimenta Na live de hoje Eu espero que não Eu assim, ó Eu profundamente Espero que não Aí a gente é parado aqui No topo da montanha, né? Eu tinha esquecido Ok Vamos dar ali A gente estava tendo uma conversa gostosa, né? Não, eu só estava tentando fazer o programa funcionar mesmo Ok, tá Tá, o que a gente tem que fazer agora mesmo? O que é que a gente tem que fazer agora mesmo? Elder Knowledge Falar com o Asbern Ou descobrir a localização do Elder Scroll Tá Eu sei onde está o Elder Scroll A pergunta agora é A gente faz a quest bonitinha do jeito certo? Ou Será que eu tenho Ebony de novo aqui? Não Ah, poxa Ele não usa o A data do meu computador Pra ver Se deveria voltar Ok Olha o Fyndall lá embaixo Que lindo ele Que saudades do Fyndall Vamos lá dar um beijo nele Au Mua É um beijo no pulmão do Fyndall Atravessando ele Vai ter um dragão vermelho de fogo ardente Se prepare Ah, não Esquidgamongo Vai ver no aplicativo Calculadora No PC dele Como se fosse um jogo Tá Eu adoro Essa imagem Essa imagem Só Apenas isso É sobre isso Tá Não sei Sempre que tu beija ele Tem que crescer Ah, Drone É verdade? É a lei Eu tinha esquecido Meu Deus Fyndall Tu vai Daqui a pouco Eu não vou Eu não vou Eu não vou Alcançar esses teus belos lábios Pra te dar beijos Ok Aqui tem um Thomas Verde Em cima da montanha Porque ele nos ensinou Ele nos ensinou Um grito Ele tá nos ajudando Tu não Não tava aí na última live Ele é o Partnax É do jogo Ah Tá Suponho que a gente fala Com os malucos Então Eu não sei se a gente faz O Eu não sei se a gente tem um aplicativo de calculadora Para o seu vídeo Que custa 10 dólares Por quê? Pra quê? Bom que sim Concordo, Pepe Concordo A gente faz toda a dungeon Na qual está o Elder Scroll Ou eu faço O bagulho de tipo Atravessar a parede E entrar pela saída A gente deveria fazer inteiro É o certo Se bem que eu acho que a gente Ah não Igual a gente ia ter que usar Mágica Para pegar o Elder Scroll Não tem como escapar daquilo A gente não pode pegar o Elder Scroll no soco Cadê eles? Pera Eles estão aqui dentro? Não Eles não estão aqui dentro Pega um prato e gira até ir para o final Vamos só pular para o final do jogo Foda-se Eu provavelmente deveria tirar essa borrachinha do meu braço Ela é muito pequena Para o meu braço Ah, eu busquei a água E eu acho que eu não tomei ela Hum Tá, eu vou tomar a água Lucas, desculpa Eu esqueci de tomar Quando eu voltei com a água Ah, ok Lá estão eles Oi, gente Olha só Bagusão Uma coisa doida Você acha um dragão Na montanha Ah, ele Não, ele não me ensinou o grito Certo Ele me ensinou um outro grito Ah, o final me assustou Tá, vamos para Winterhold então A gente já entrou na universidade Alguma vez Terminou o location Ah Eles só me mandam direto para a caverna lá Foda-se Ok Qual sequer é a história de Skyrim? Eu não acho que esse jogo tem uma história Eu nunca ouvi falar de nada assim Essa cidade vai pro ar Pois eu sou o Thomas A bomba termonuclear Uau, belo poema 9 barra 10 Quase perfeito Como que uma guerra civil leva a uma luta com um dragão numa outra dimensão É que essas coisas elas não estão de nenhuma forma interligadas Porque o Todd Howard sabe escrever roteiros Essas duas coisas tem zero relação uma com a outra Inclusive Um dos plotes do jogo é que tu tem que fazer os dois lados Se tu não fez a quest da guerra civil Tu tem que falar e convencer os dois lados a parar de brigar Pra resolver o problema dos dragão primeiro E depois continuar a guerra De tão não relacionada que estão as coisas Pra onde foi o outro lobo? Pra onde é que você tá indo? Eu tô aqui, desgraça É melhor fugir mesmo Podem Tá Por sorte ele não quebrou meus ossos Tá Aí foi o felt Não, ok, tá É pra lá? Ah, não Ele tá me mandando pro Ah, eu achei que ele tava me mandando pra porra do Da, da caverna do cara direto Ah, tá Vamos fazer a, vamos fazer a quest direitinho Ah, não Não vamos só Pular direto pro cara Ah, mas ele tem, ele pede pra eu fazer aquele bagulho lá de Ah, ele vai me pedir pra fazer aquele bagulho de pegar sangue De, de vários tipos de, de elfos Ah, é um saco essa Ah, eu não quero fazer essa Eu posso pular essa Ah, eu não entrei na, na universidade ainda A gente tem como pular essa mina Acho que não, né Porque o, a porta não abre se a gente não fizer o bagulho Tá Ok É, não O portão não vai abrir se eu Se eu não fizer o bagulho da mágica, né Será que eu não, não tem como entrar pela janela aqui Final, tu me dá um pezinho, tu tem 3 metros de altura Se tu me dá um pezinho eu consigo alcançar a janela ali É muito difícil achar os elfos Não, só é meio chato Tá, talvez a gente tenha que Bom, é, na verdade A gente não tá Ah, a gente não tá usando a mágica pra brigar com ninguém Então isso não tá quebrando as regras do desafio Eu posso usar a mágica aqui pra entrar na, na escola Aham Se não, é uma história comundal da progressão do jogo Pra que você saia que pede alguém Então pular todos os quests E pro jogo Considerar uma conclusão Aham É porque, tipo A área final do jogo Tá bloqueada por Certos eventos Tipo, pra tu ir pra área final do jogo Tu só chega lá Aham Indo Voando nas costas de um dragão E daí tu só consegue, tipo Encontrar esse dragão Se tu faz Aham Se tu segue, tipo A quest principal A história do jogo é, tipo Os dragão tão aparecendo do nada Depois de milhares de anos De tarem extintos E daí é porque o Alduin Tá ressuscitando eles Mas daí, tipo Como é que o Alduin voltou É porque, tipo Quando ele tava tendo a guerra dos dragão No passado Os caras do passado Mandaram o Alduin pro futuro E daí o Eles mandaram pra esse ponto Que a gente tá vivendo agora Aí o Alduin Apareceu aí E a gente tem que Matar ele É isso Eu quero Eu quero conhecimento Do Elder Scroll Eu não me importo Ah, porra Meu speech não tá bom o suficiente Mangelight Ok É Mangelight Eu sei isso Eu provavelmente não sei isso Eu não sei Mage Light Not setting Isso não é um spell Eu não sei Ahn Eu não sei o Mage Light Ok, é Tá, me dá Me dá Me dá Me dá Dá o spell Ok Tá, ela só me Ela só me ensinou o bagulho Ela só me ensinou Não é nem tipo um livro Eu dei um soco nela sem querer Eu apertei o botão errado Desculpa, amiga Esse teste de speech Requer 100 de speech Por que que eu tô aqui embaixo? Velhos rápidos Não Foi memória muscular Tá ligado? Ai meu Deus É, tipo Eu não sei quem é que joga Elder Scrolls pela história Tá ligado? Aham Tá, tá, tá 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 Aham 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 What is this place? Quero entrar Me deixa entrar Eu quero Elder Scrolls Me dá O livro Me dá Me aprende Eu não sei fazer o bagulho Flame Atronach Flame Atronach Eu não sei Ah, é outro spell agora É, me dá Tá, vai Me dá uma coisa Aham Flame Conjure Flame Atronach Tá Tá, é essa aqui Eu não tenho Mágica suficiente Tu quer que eu Caste um Um spell Que eu não tenho Mágica suficiente Pra castar O que que tu Espera de mim? Tu quer que eu grite? Eu grito Pronto Posso entrar agora? Ah Starfield vai ser um desastre Não? O que que é Starfield? Tô precisando perguntar Vamos pra um trabalho Primeiro que o Pip Tem como resposta Putz, não sei Ah, ok Eu não preciso fazer o teste Eu só precisava gritar Essa mina é irmã do Findle? Não, Hanna É só por que ela Só por que ela é um wood elf também? Não é por que ela é um wood elf Que eles são parentes, Hanna Nossa Tá, vai, vai Vai Eu não preciso esperar Existem três tipos de pessoas Que jogam Sky O pessoal que joga Sem mods O pessoal que atola Joga com mods Pra melhor jogar Pura putaria É Sabe Não tá errado Ela é muito parecida Deu nome semelhante Não sei Findle, essa mina é tua irmã Olha que luz bonita no Findle Isso ia ficar bem bonito de noite Tipo Não é como se tivesse Uma variedade muito grande De aparência Entre os NPCs Tá ligado? Olha que Olha que bonita Essa luz Uh Uh O Findle Tá tão bonito Mua Ah, droga Ah, tá Pera aí Ué Ele aumentou? Eu não vi Ah, agora foi Ah, oi Tudo bem? Ok, quando você sai da minha frente Eu preciso masturbar Abre Skyrim É Vai entender Você já jogou o mod de Mario 64 Onde é tudo quebrado O... O modo caos? O... Chaos Edition? Sim, eu joguei em live A gente terminou Incrivelmente Ela quer contar a história do lugar Quem? Ah 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 A mina da ponte E o que você planejou fazer com isso? Fala Aham, aham O que ele falou? Não faz ideia Não sei Não importa Tudo de tudo Ah Você acha que ele Seria mantido A maior segurança O maior peito do mundo Não poderá colocar um dedo Nela E se... Ah, eu sou o Dragon Ball Você sabia? Oblivion não tem mais customização Que Skyrim Tu diz Em Vanilla Ou De mod? Pera O que eu tenho que falar com o Johnny? A gente não deu boa noite Ah, boa noite Renan Ou você é apenas Alen Ah 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 Você acha que ele Seria mantido A maior segurança Tem informação sobre ele Claro Claro Não tem a esperança É É principalmente Lies Levando com rumores E conjectura Tá E o que são elas? Me fala Ah, ele vai pegar uns livros É verdade Tá Eu deveria ler o que ele está falando Talvez O que eu posso roubar? Ah, posso roubar essas coisas? Hum Pera, tem uma coisa que eu posso pegar O que eu posso pegar? O copo eu posso? Não? Ah Ah, muito obrigado, senhor Ah, eu acho que era Read, não Take Ok, tá Ah Ah, ah Uau Uhum Sim Hum Sim Nossa Ah, sim Conhecimento Hum Ah, tudo que eu Tudo que eu mais quero Quando eu vou jogar um jogo Ler livros Hum Uhum É Sim Ok Muito interessante, senhor Eu não quero ver você tratando nenhum desses livros Ah Isso é o trabalho do Septimus Cygnus Ele é o mestre do mundo da natureza dos Skrulls Mas Bem Ele foi embora por um tempo Algo do norte Um lugar do norte Um lugar do norte Eu sei onde ele está Ok Vamos achar o cara Final, eu tenho que parar de te beijar Tu tá ficando grande demais Eu não achei que seria possível ter Final demais Mas assim, ó A gente tá chegando perigosamente perto Com licença, senhor Eu não tô Não tenho interesse Eu falei que eu não tenho interesse Para de me seguir Ok, tá Agora A gente espera ficar de dia Tem tradução pra esse jogo? Ah, uma boa pergunta Deve ter Deve ter Esse jogo tem mais de 10 anos Tradução para as legendas Deve ter A tradução dos livros Eu já acho um pouquinho mais difícil, talvez Ah Ah Eu ia fazer o bagulho de me jogar daqui E cair na água E de, tipo, salvar antes Para caso eu morrer Mas Ah Eu esqueci que eu tenho que gerar a roleta Se eu morrer Então eu não vou fazer isso Ah E agora eu percebi que eu posso estar preso aqui Hum 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 Isso é Hum Ok Ah Find 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 me ajuda Find me da Me dá a mão Find me Estica o braço Find me Volta aqui Volta aqui me dá uma mão Me ajuda porra, eu tô preso Ah não Boa Acho que agora Sim, sim, sim Por favor Por favor Uma janela Uma janela aberta Uma janela aberta É só o que eu peço Por favor Por favor Não Posta O fã está crescendo Com cada bíblia Aguentar a quantidade de amor É Ah Não Ah Não Bom Acho que agora A gente não tem opção Eu posso Só tipo Eu poderia Só fazer isso Olha Um barco Nafragado Lá Que massa Nunca tinha visto aquilo Hum Eu tento uma vez Será que eu tento uma vez Antes de dar fast travel Hum Vamos lá Vamos viver perigosamente Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah Qual é o melhor lugar Pra pular Ah Ah Não era aqui Não era aqui Não era ali Não era ali o melhor lugar Ah Aparentemente Ele era o melhor lugar Pra pular Quem poderia imaginar Final Não tenta fazer isso Eu sou um profissional Double jump Pula 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 seu covarde Dá uma cambalhota Sim Ah Eu tenho que ser mais Com a estouracu Ela não tem medo Você não pula Você escorregou Tenta de novo Eu não hein Funcionou Foda-se Olha A estouracu Ela tomou conta Ela viu que eu tava Recioso E ela falou Deixa comigo Deixa comigo Confia Eu ouvi um urso Ah isso Definitivamente é um urso Caralho É um urso brigando Com uma morsa Porra A natureza é foda Bicho Olha isso Ih Ah lá Ah não Porra Eu tava só assistindo Não tem nada a ver com isso Ah Pera É pra cá E faz E faz isso Bem redondo No feed 2 Mas que eles Tem menos páginas Sintrax muito melhor Ah ok Tem um vídeo Do Brian D. Gilbert Que é Ele ranqueando Os livros De Skyrim Depois de ler Todos eles Ah Que mundo atrapalhando Saber Eu não atrapalhei Eu tava só assistindo Tava de boa ali Olá amigo Você tem uma coisa Que eu quero Você sabe Sobre o Elder Scroll Aham Cadê? Aqui? Ah Ah Tá Eu tô mal no teu cu Não Que que é Blackreach Ah A gente vai ter que ir Pra Blackreach Aham Ok Aham Ok Ah Eu não preciso fazer Ah A quest dos 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 elfa É pra abrir Essa porra É verdade Tá Eu não preciso abrir Isso aí Tem só um livro Dentro Quem se importa Com um livro Leôncio Oi O O O Hermes Mora Não falava Com a gente Aqui Vai ver depois Um esqueleto Numa caverna Com um diário Inteiro Com dez Linhas Escritas Nele Ao todo A pessoa Tinha comprado Um diário Novo Ela tinha Usado o diário Pela primeira vez E daí Ele morreu Triste Muito triste Ah Tá O jeito mais rápido É por aqui Né Nightgate Acho que sim Tem gente Na set quest Que é enorme Que assim Em cada Quanto set quest Super Requebra 20 livros De lore No jogo Pra entregar De volta Pra quem Escreveu Eles Originalmente Adoro Collectathon Eu adoro Tem uma quest De um Dos DLCs Ou do Downguard A gente não jogou Downguard ainda Tem uma quest Nesse DLC Que é Tu Pegar Dez páginas De um manuscrito De um cara Que tão espalhadas Ah tem uns caras Brigando lá Eu não sei se eu quero Me meter com eles não Não quero me envolver não Não é tipo Ali A saída do bagulho Ah não Ah não Tudo menos um trem Tudo menos um trem Ah eu tava falando Tem a Tem uma quest Que é tipo Coletar Dez páginas De um manuscrito Páginas Desse tamanho Numa área Gigantesca E não tem Marcador Pra essas páginas Então tipo Tu não pode Tu não pode Só seguir o marcador E encontrar as páginas Não Tu tem que achá-las Aleatoriamente Explorando uma área gigantesca Bem divertido Bem divertido Oh boa noite Rafaelo Espero que seu desenho Fique muito bonito Não é isso aqui? Não Não é esse Não é esse aqui Porra Odeio ouvir Odeio ouvir A porra Do 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 Tchutchu É ali que abre Mas eu acho que não é Isso aqui Hum 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 Como é que tá A colisão Disso aqui Hum Tá Parece boa Hum Parece bem sólida Hum Vamos ver o quão sólida É esse aqui É mais sólida Que o meu balde? Por que que eu tô Por que que eu tô Caminhando? Por que que eu tô Caminhando devagar Quando eu carrego o balde? Mas hein Esse balde é muito pesado? Ok Tá Eu tenho Ah Eu não tenho prato Eu não tenho nenhum prato Oh não Oh não Bom Parece que eu não vou Poder nem tentar Atravessar essa parede Tá Deixa pra lá Parece que a gente vai ter que jogar O jogo normalmente Gente Eu consigo escalar isso aqui? Não Talvez o bode conseguiria Cadê o bode? Porra Tá Você vai seguir o caminho Downguard Ou o caminho Serana? Eu não sei Eu não lembro qual foi Que eu segui Da última vez Que eu joguei Eu acho que eu fiz O caminho da Serana Vamos ativar Ok Não sei o que que isso faz O que que isso faz Vamos ver o que que faz Health Ok Qual é o colar que eu tô usando? Eu tô usando de preço? Ring Pera Eu tava usando um colar bom Né É esse aqui Por que que ele não tá no meu favorito? Tá Ok Eu imagino se o vento afetasse as páginas Bah Puta merda Se fosse móveis As páginas móveis Foda-se Olá Tudo bem? Amiga Você tá bem? Amiga Você tá bem? Você não se importa se eu pegar essas coisas, né? Aqui O que que tá ali? Eu vi Ah Sim É isso que eu Esperava Ver Numa montanha nevada Eu vou deixar Vocês ficam de boa Eu tô de boa Vocês estão de boa? Eu tô de boa Morreu de hipotermia Tenho certeza que foram causas naturais Tá Isso aqui é a entrada? Não Acho que isso é a saída Mas não era essa que eu Atravessava a parede Hum Hum Muito misterioso Hum Sim Tá Vamos entrar no bagulho É aqui Beleza Vamos dar Au Au Meu calcanhar O que farei? Ah Ok Vamos dar ali Final Tá comigo? Tá comigo Final Tá sempre comigo Nunca me Me abandona Ah Hum Essa não É isso Não é uma cena muito bonita Não Ah Eles derrubaram Eles derramaram Molho de tomate Pelo chão Inteiro E nem limparam Essa porra Ah Assim ó Vergonhoso Vergonhoso Oi amigo Vocês não pensaram em limpar o chão não? Vocês não consideraram que o dia vinha em visita? Oi Melancia Boa noite Tudo bem? Como é que foi o seu dia? Conte pra gente Sabia que você agora não é mais a única gostosa vacinada aqui do chat? O que é isso? Não sei Hum Tá Essa aqui vale a pena pegar Porque tem coisa dentro Essa não Baú Ah Coisa interessante Coisa interessante Cansativo Oh não Sou vizinho Só dali Coisa boa Ver as pessoas se vacinando O que é que tá acontecendo? Ah porra Ah porra Sai daqui Inferno Isso aí Fyndo Obrigado Me defende É Cadê? Ah eu tô Eu te ouvi Eu te ouvi Eu te ouvi Fazendo pit 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 Atrás de mim Desgraça Ai meu Deus Posso vender isso? Eu posso levar essa tocha comigo Pra iluminar meu caminho Não Eu não posso pegar ela como Ah bom Peguei aqui Eu não preciso de duas Oi vitinho Quem é a outra gostosa? Acho que as duas gostosas do chat vacinada É a melancia e a Dani Oi amigo Você tá bem? Ô amigo Pra que? Pra que isso amigo? Faz o seu trabalho O que que eu te fiz? Assim ó Eu vou ficar te distraindo O final vai te dar a flechada Assim ó Você escolhe Ok Aranha do futuro Aranha do futuro Que é mais antiga Que a gente Vamos lá Eu não gosto Nem um pouco Dessas dungeons Que é dos 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 dwarves Acho mó chato Ah porra Sai daqui Alguma coisa aqui Está cheio Não Eu sei que tem Tem bagulhinho ali em cima Vem Vamos lá Sou o Mario agora Sobe aí O que tem aí? Vazio Vazio Uau Que isso Ah poção de vidro eu aceito Na verdade Poção de vidro eu aceito Tá valendo Anel de ouro Ok Se tu aperta Alpha no teclado Dá pra tu beijar O final na boca Onde tá? Onde tá? Onde tá? Você tirou o modo master? Não Não Eu não tirei o modo Eu não tirei o modo master Eu não sei do que tu tá falando Matheus Tirar o modo master Eu não sei Onde é Pepe onde é Que tá o alpha Eu não tô vendo Eu não tenho esse botão Pepe qual é Pepe Eu preciso saber Qual é esse botão É É Dava pra Dava pra assumir Que tava vindo né Ok Deixa eu pegar Um Timer Tá Eu vou deixar rodando Aqui na dungeon Porque vai ficar vindo Bicho Aleatoriamente Ah eu deveria botar No master né Antes de tudo Gameplay E lá vamos nós É E lá vamos nós Ó lá vem Nossa Primeiro desafiante Venha Vamos ficar meia hora Batendo nessa aranha É literalmente Só isso Que esse modo faz Os bichos ficam com Quinze vezes mais vida E eles dão Três vezes mais dano É isso Tá em cima da tecla Ômega Pepe Eu preciso saber Isso é muito importante Assim ó É de segurança nacional Então é legalmente Obrigado a me dizer Onde é que fica Essa tecla Ele não vai ver Ele não vai ver Ah droga Filha puta Não Tu não tá me vendo Tu não tá me vendo Ele não tá me acertando Ele não consegue me acertar Yeah Ok Isso foi ótimo Meu computador Travou Que isso Isso tá 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 Tem alguma armadilha Nesse Nesse baú Não Eu tenho alguns desses Mas eu posso pegar outro Ok Tá Oi amigo Eu não consegui Eu não consegui Escondidinho no outro Então foda-se Eu vou só socar ela Ok Hum Uh 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 Adoro Vamos ver Vamos ver Aqui Alguma coisa Vamos pra onde agora Acabei de pensar Uma coisa Como é que você não se deparou Com o anúncio do COI Durante as lives de react Ah Boa pergunta Vai ver os vídeos Que vocês estavam mandando Não estavam monetizados Talvez Não sei Uma boa pergunta Pois é Não teve Teve algum anúncio Na live de react Eu não lembro Acho que teve Deve ter tido Se teve Eu provavelmente mutei Na hora Se tu mandar uma carta de amor Pro Todd Howard Te manda um teclado especial Não preciso ser sincera Ahahahah 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 Bom Obrigado pela dica Bom saber Vou providenciar isso Essa noite Até porque eu não acho Que tem como Escrever uma carta de amor Sincera Pro Pro Todd Howard Teve alguns Ok Mas eram só Pampers Ah Era o YouTube Viu que eu tava procurando Fralda pro Bart Amigo Você tá bem? Amigo Tu tá bem? Eu vou te curar Com os meus socos Eu sou médio Um driver e tal Pode crer Ah que sorte Sorte que não teve Nenhum anúncio do Quai Então Não me empurra Por favor Ah não Vem cá Cai no pau Cai no pau Ele ficou com medo De se aproximar Agora Agora que a gente já tá Já tá há um tempo Em Skyrim As Tem alguém atirando em ti Final Cadê? Cadê? Eu vou estourar eles Cadê? Me mostra Atira onde eles estão Cuidado Final Tu vai cair Eu não tô Eu não tô vendo Onde eles estão Vou encontrar eles Como eles ousam Como ousam Tá Eu vou só Seguir o Final Vai vir O Final Vai vir Se você estiver assistindo Essa live Pisque duas vezes No seu Twitter Grave um vídeo Piscando duas vezes E poste no Twitter Todd Howard Eu sei que tu assiste Todas as minhas lives Não adianta fingir Não adianta fingir O que? Uh, peraí Eu tenho Eu não tenho luva de smithing ainda, né? Uh, hide braces Is missing Uh, ok Uh, não Não parece que eu tenho Eu tenho só de alquime Joia Ok, a gente pode fazer Coisas melhores Coisas melhores Agora pisca o cu lentamente Ok, o que? O que? O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? O que é que tá? O que tem aqui? Alô? Olá? Ok Oh, não, amigo Oh, não, amigo Endraste Não, não Endraste Esqueleto da exposição Uau, tu tem muita vida Mas eu tô dando mais dano em ti Do que tu tá dando O meu DPS é maior que o teu Tu tá fudido Tu tá fudido, irmão Tu não tem como ganhar Meu DPS é muito superior Sai daqui Senta lá, Cláudia Senta lá Você tem muito pouco braço Pra brigar comigo Então o robô Tu não tem como treinar Mais braço Ah, porra Ok A aranha foi mais ameaçadora Do que o robô gigante Eita, porra O que que tá acontecendo Aí Tô no carro Vim levar minha mãe No hospital Minha prima de 4 anos Tá internada Daí eu vim levar ela Ela vai passar a noite Aqui A tua prima vai passar a noite Aí Daí vocês foram buscar ela Vendo como não me chama De Saturno Meu Deus, Pepe Eu assistiria A esses Jogos Mortais Eu assistiria esse aí Caralho Cadê o robô? Cadê o robô? Tá ali Vem cá Vocês não estão com nada Eu esperei uma hora Minha vida Tá completamente restaurada Tá cagado de medo Ele não queria Ele não tava Afim de brigar Ele não me atacou E ele tentou fugir Isso foi Foi tudo eu Ah Pera, ali é onde a gente foi né Que tinha o O esqueleto da exposição Tá Final Final Eu preciso que tu não pise Eu preciso muito Assim ó Final Meu amor Meu amor Luz da minha vida Eu preciso que tu não pise Nesses quadrados Que tão no chão Tá? Eu preciso muito Que tu não pise Nos quadrados Que tão no chão Quando a gente tiver subindo Ok? Tu consegue fazer isso? Eu acredito em ti Bebê Vem comigo Aqui pelo cantinho Vem Ele conseguiu Final Que orgulho Eu te amo Eu não vou te beijar Pra tu não ficar maior Mas saiba que eu te amo Ai porra Sai daqui Sai daqui Deixa o final em paz O que tu tem? Uh Pedrinha Tem pedra? Tem pedra? Ok Tá Agora Agora é os Falmer Agora começam os Falmer Não Ainda é robozinho Pisa na barata Pisa na barata Pega a borboleta Pisa na barata Pega a borboleta Ok Uh Mais poção de vida Sim Obrigado Por favor Ele passou literalmente Pelo meio Assim É um desgraçadinho Você tem alguma esperança Pra até seis? Não Não Vai ser uma merda Quebrada Quando sair Todo mundo sabe disso Não tem como não ser E na verdade É exatamente isso Que eu espero Que seja Ah porra Eu quero que seja Um lindo desastre Que nem todos Os outros jogos Da Bethesda Imagina a solar Barata no soco Imagina dar um soco Numa barata Que péssimo Que deve ser isso Imagina tipo Tu tá Tu tá andando Pelo corredor E daí Tu só vê ela No canto do olho Assim Tu olha pra parede Tu toma um soco Tu só dá Dá um soco Na barata Assim De reflexo Que desagradável Que deve ser Eis que gatos Tá assim Desculpa Fazendola Por duvidade Esse é o apelido Do final Final Fazendola É muito bom É uma moral Eu quero que esse seja O apelido Do final Agora Final Final Assim Meu amor Desculpa Mas Seu nome é Fazendola Agora O que tem aqui Mágica Ó Mais um esqueleto Da exposição Dá-lhe Tem outro livro Aqui Ah Ótimo Ó Esse livro Me ensinou uma coisa Um canal Que eu estive assistindo Fez uma run De oblivion Usando só Soco uns meses Atrás Massa Tô memorando Só mágica De ilusão Caralho Talvez um dia Eu faça Oblivion Só no soco Também Eu nunca joguei Oblivion Na real Melhor maneira De matar Barata É com chute Como se fosse Uma bola Que merda Basta Tu der Um chute Forte Sente Pra estourar Barata Mas aí O cara Tem que ser A Graciana Barbosa Tá ligado Pra ter Uma perna Poderosa Suficiente Pra fazer Isso É isso Porra Gente Eu tô falando Sério É isso Pega Pega barata Joga no ar E chuta Esse livro Esse livro Carreir Eu já Eu já peguei Eu já peguei Já né Não Eu não peguei Olha só Aquele ali era de 500 Era É É menos cruel Do que esmagar Eu juro Mas se tu chuta Uma barata Ela não vai morrer Tá ligado Barata É um bicho Resistente Pra caralho Por acaso Existe Escuma Em Skyrim Sim Existe Um dia Vamos estar Eu, você E a barata E o monstro Tá tipo Tu tá falando De matar A barata Ou só Tipo Tirar Ela Da tua casa Que se tu Tá falando De expulsar A barata Da tua casa Aí eu concordo Que é menos cruel Tu chutar Ela pra fora Porque daí Tu não mata Mas se o objetivo É matar a barata Dar um chute Não Não vai matar Tá ligado Pega a baratinha Pega a baratinha De boa Dá um beijinho Faz um carinho Leva pra rua Joga no bueiro Melhor jeito De se livrar De uma barata Gente Confia É pra cá Que eu tenho Que vir Não Pega a barata Com o hachi É Primeiro passo Pega ela Com o hachi Primeiro Tu 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 provoca Ela pra ela Vim voando Na tua direção Aí tu Pega ela No ar Com o hachi Dá um beijinho Joga pela janela Funciona toda vez 80% das vezes Funciona 100% das vezes Ah oi amigo Como é que eu desço ali Tô um pouco confuso Como eu desço ali Agora que eu pulei pra cá Ah por aqui Isso faz sentido Vem cá Oi amigo Ah tu tem muita vida Hein Mas tu tem vida pra caralho Hein É volta aqui Ok tá Eu não sei pra onde tu tá indo Mas vai contigo Vai na frente Que eu tô logo atrás Ok foi Ok Tchau Ai porra Ai me deu Oh Ah não Ah não Ah não O jogo tá travando Oh não Que que tá acontecendo Que que tá acontecendo Por que o jogo tá travando Ah ok Tá tu tá dando Bem mais dano que o outro Ok Oh eu vou morrer Ok Final 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 Tô assumindo agora Agora tô assumindo Ah Cara que 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 vocês tão fazendo Que que vocês tão falando Vocês tão falando mesmo De pegar a barata Eu acho que ela desbaia Eu acho que ela desbaia Seis barata Caralho Isso é muita barata De uma vez É um saquinho plástico Meu Deus do céu É a flor que mata Eu me recuso a matar Sempre Barata assim ó Barata que invadiu a minha casa Eu não Eu não Eu não tenho pena Assim ó Eu não tenho pena Você não devia tá aqui Tem dia que apareceu Uma de ouro Porra isso aí é Sete anos de boa sorte As perninhas As perninhas peludas É As perninhas peludas É meio Né Tá Eu vou tomar Uma poção Será que eu posso esperar Não Eu não posso esperar Eu não posso escolher esperar Ok Eu tô pronto pra gritar neles Eu vou gritar em alguém Eu vou gritar em alguém Toma Taca fogo nele Agora ele tá pegando fogo bicho Vai Vem Vem Ah porra Matei um Matei um Agora tá sumindo Findle Tua vez Por que que o jogo tá travando tanto aqui Findle Não fica na frente disso aí Findle Não fica na frente desse bagulho Findle Findle Não fica na frente desse bagulho Inferno Ah Combe uma tarântula Pra caçar barata É Não voa na sua cara É verdade Bom ponto Ela só entra na sua boca Só se tu treinar ela Pra isso É gente Tarântula é super de boa Elas são super mansinhas Cara Aqui porra Você foi envenenado Olha a desgraça Olha a víbora Ah eu vou morrer O jogo tá dando umas travadas Forte aqui Eu não sei o que que tá acontecendo Ah eu vou morrer do veneno Ah eu vou morrer do veneno Não Ok Acabou o veneno Cadê a louca que tava lançando feitiço Pra onde ela foi Cadê ela Findle Tu matou ela Eu não tô vendo o corpo Não tô vendo o corpo Tô preocupado Quem já viu O Wally Não mata barata Assim ó O Wally Não é o suficiente Pra me convencer Que barata São fofas Gente Eu sinto muito Ela deve ter caído Bem trouxa Eu não sei porque que eu tô fazendo isso Alguma coisa tá me compelindo a fazer isso Ok Eu posso esperar agora Não Ainda tem inimigos por perto Jogo Se tu parasse de travar Ia ser bem legal Assim ó Da hora Ah não Ok Péssima armadilha Eu caí nela E ela não me pegou Péssima Zero barra dez Não funciona Tá lá ela? Acho que é Acho que tá lá ela Acho que é ela lá Findle Pega ela Ela não tá olhando pra gente Baratas são fofas dentro do esgoto É um lugar que eu não vou Grita nele de surpresa É melhor correr mesmo Vai, vai Não pega ele Ok Amigo Amigo Tá, vai na frente É, vai 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 na frente Que eu tô Eu tô logo atrás Me mostra Qual o caminho Muito obrigado Por ter me guiado Até aqui Amigo Seu serviço Foi Muito Apreciado Por que Que o jogo Tá travando Tanto Que que tem Nessa área Que tá fazendo O jogo Travar Alô Skyrim Se eu salvar E carregar Ajuda Eu amo Mas odeio Só porque ela invadiu A minha propriedade A meu direito Me defender É, meu Se tu gritar Se tu gritar Ela tá vindo Pra cima de mim É autodefesa E daí Vale tudo Eu passei a mão No olho Agora E doeu Muito Eu vou ter que Dar uma olhada Nesse olho Depois Vou ter que olhar Meu olho Tá formando Alguma bolinha Uma obsessão Não Ok Não tem nada A ver contigo É, eu vou só Vou ir pra minha casa É, não parou de travar Não Joia Bom, parece que é uma coisa Que a gente vai ter que Lidar, né Tenho certeza que isso não vai Me fuder em nenhum lugar Toma Senta aí Senta aí Meu Deus do céu Tá péssimo isso Tá realmente péssimo Ok Tipo, não gente Não é a live Que tá dando umas travadas É o jogo mesmo Ok Os únicos insetos São louva-a-deuses E mariposas de seda Mariposa é fofa mesmo Eu gosto de mariposa Louva-a-deus Eu ainda não sou tão fã Porque eu Louva-a-deus Tem Cara de um inseto Que vai Querer voar Na minha cara Já entrou um louva-a-deus Aqui no No apartamento E foi uma mão Botar ele pra fora Ainda mais Porque o Bart Tava tentando Caçar ele Enquanto eu tava Tentando Tipo, tirar ele Do Do estúdio Seu PC não aguenta RTX dos carnes Nessa área Específica Nessa área Vai Andem no fogo É Andem no fogo Tá bom Eu faço o fogo Então Uau Eu não acertei Nenhum deles Com essa porra Nenhum deles Tava no fogo Uau Incrível Incrível Puta que pariu Hein Batem três aqui embaixo Talvez eu não devesse ter descido aqui Talvez eu não devesse Isso foi uma má ideia Isso foi uma má ideia Ok Isso foi uma péssima ideia Pô Eu posso só deixar o Findle cuidar dele Sabe Ele tá indo bem Já matou um Todos eles são bem expressivos São os únicos insetos Com pescoço articulado Que outro inseto Tem pescoço Boa Findle Cadê o Tá escondido ali Desgraça Ah Tu não pode se esconder Do Findle Findle Ver todos Inseto São bichos Muito interessantes E legais Que eu não quero Que cheguem perto De mim É Eu acho que Eu também acho Que é o modo master Que tá travando o jogo Inclusive acabou O tempo do modo master Já deu mais de 20 minutos Ok Com esse último Que morreu Encerramos Bem tranquilo Bom que veio Veio inimigos Bem espaçadamente Vamos coletar Não Não era o modo master Que tava travando não Gente Ok Eu retiro A minha A minha afirmação anterior Definitivamente Não era o modo master Que tava travando o jogo Findle Tu andou no fogo Tu andou no fogo Né Ok O que tem aqui Ah Workbench Não Nada Eu adoraria Se o jogo Parasse de travar Ia ser tão legal Ia ser Assim ó Ia ser tão legal Ok Uau 15 reais Num Num baú Com uma tranca No expert Joia Não existe bicho Nem fogo Que pare o final Final só Não se importa Ele só não se importa Ó não Ah eu não tô numa posição Muito boa né Ah mas agora não tá no modo master Mas então foda-se Aqui ó Ó Tamo no easy baby mode De novo Ah Sai Sai Parou Parou Deixa o meu neném em paz Ok Aqui E aqui Poção de vida Muito obrigado Vou esperar uma hora Pra recuperar minha vida Show Algum baú secreto Aqui Com gostosuras Dentro Não Só Perda do meu tempo Tá Eu vi que tem uma alavanca ali Provavelmente é pra lá Que eu tenho que ir Aqui tem algum baú pra mim Não Porta Ah é pra porta Que eu tenho que ir Talvez não seja pra alavanca Que eu tinha que ir Ah Ah Porra Pera tem bicho Que que aconteceu aí Ah Eu acho que eles caíram lá de cima Ah ok Ah Tá peraí Vamos ver se era Ah Eu acho que Ah Eu acho que isso aqui Pera Não Isso aqui é só uma cela né É Tá Puta que pariu o jogo Para de travar Eu acho que isso aqui é É É tipo um atalho Que a gente abre É um atalho Onde estou Ah O jogo travando Também não ajuda A me localizar É Tá É Abrimos um atalho Agora Isso aqui é pra Vai pra entrada Do Tá dando Ok Vamos prosseguir Então Pra cá O jogo travando Foda-se Oi amigos Vocês querem Fazer uma festa Comigo E com meus punhos A gente sabe Uns truques de mágica Ótimo Consigo fazer vocês Perderem a consciência Alô Por que que eu não tô Por que que eu não tô Acertando ele Mata aranha Mata aranha Caramba Ah Não tem nenhuma barata Pra tu comer aqui Ok Nem o jogo Travando Consegue me impedir De estourar o cu De todo mundo Ainda tem molho De tomate No lugar Né Pessoal Assim ó Completamente Sem noção O cara O cara vem Visita E o lugar Tá uma zona Tá ligado Ativa a porra Da armadilha Catedral Vamos Vamos rezar Gente Tá na hora Faz tempo Que a gente Não fala Com Jesus Cadê a cruz Cadê a cruz Cadê a cruz Isso aqui Melhora a minha armadura Future of the defender Blocking Absorz Não usa escudo Ok Final Tu tá vendo Esses quadrados Aqui no chão Né Assim ó Eu preciso Que tu não pise Neles Tá A gente vai passar Aqui pelo canto Tá E a gente Não vai pisar A gente não pode Pisar nesses quadrados Tu entendeu Vamo lá Vem aqui comigo Aqui pelo canto Vem Isso Olha que lindo Olha que Eu A pessoa mais linda Desse mundo Ah droga Ah droga Ah Eu não sei o que aconteceu Mas final Tem que ficar um pouquinho Maior agora Com licença Tu tava atrapalhando O momento íntimo Ah porra Eu não consigo enxergar nada Para Deu final Pode vir Final não Tu tinha Tu tinha que pisar No bagulho Né Olha a moto Olha a moto Esse Queria que todo mundo Soubesse que ele tava passando E com ele Tem um Chico gigante É Impressionante Esse lugar Né Fazendo Olha Errou Tá com nada Tá com nada Tá com nada Ah Errou Eu não tava nem olhando pra Tito Errou Ah porra Ah tá Esse tu acertou Foi sorte Foi sorte Sorte de principiante Ok Ah Ah Como é que a gente abre isso aqui Tem alguma alavanca aqui Pra mim Como é que eu entrei nesse bagulho Tá Aqui Isso vai abrir o portão Né Com certeza É Por que que faria qualquer outra coisa isso Muito obrigado Eu vou morrer se eu cair daqui Não né Não De jeito nenhum Quebrar um Quebrar um calcanhar Aí não dá nada Ah Tem algum motivo Pra eu tá vindo aqui Pro lado E não pro centro Pra onde eu deveria tá indo Tem um baú no master Vamos lá Será que a gente consegue abrir O baú master Com o jogo travando Difícil Ah É novice Não é master Eu li errado Ok Gente Novidade Eu não sei ler Chegar de novo Com a importante mensagem Defendam o SUS Defendam o SUS Aí ó Eu replico Eu repito Defendam o SUS Por favor Defender o SUS é gostoso demais Gente Eu recomendo Eu não quero aquele bagulho Ah Olá Não Não tem ninguém Não tem Não tem nenhuma Estoura a cu Aqui não Não tem ninguém Com esse nome Inferno Tu gosta de fogo Ai porra Ai porra Ok Vem Cai no pau então Cai no pau Se é capaz Se é pra cair no pau Vamos cair no pau então Vem Vão dá-lhe Hum Hum É Foi o que eu pensei O que eu peguei Eu não sei o que era aquilo Que eu peguei Eu peguei flechas Eu peguei flechas né Glass arrows aqui Esqueci que a gente tinha pegado A ratos inimigos Piquex Matando um meca na porrada É Vangelo É gente Vangelo é massa Vocês não estavam ligados Ok Tá Uh 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 Olha o parkour Olha o parkour Que que eu ganho Pra fazer parkour Nada Eu ganho que a minha tecla D Fica grudada E eu não consigo parar De andar pro lado Toda vez eu falo Que eu tenho que Limpar o teclado E eu não limpo Ok 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 Mais alguma coisa pra mim Não Então vamos Embora Ah aqui rola uma briga né É Tá gente Vocês ficam Vocês ficam aí Eu vou Fazer o bagulho aqui Ah eles não gostaram Ah eles não gostaram disso Ok 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 Vamos embora Final Ok Jóia Estamos em Blackreach Alguma coisa a dizer Final Final Enemies Que inimigo Não tem ninguém Que inimigo Que tá lá Na porra do sol Ah é aquela esfera ali Ela nem tá me vendo Ela nem tá me vendo Cadê o final Porra Final Lugar Bito É bonito né Ah tem uma quest aqui Que é uma merda Cadê o Final 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 tu tá brigando Com os dois Final Não perde tempo Com essa jantalha Tá vamos matar ela Então Porque o Final Tá muito interessado Em bater nela Na humana Ela é Ai gente Ela é apenas humana Né Não dá pra culpar ela Toma Adoro Jogar os malucos De cabeça No chão Foda-se Tá Olha só que escudo Legal esse Vamos pegar É o único escudo Desse do jogo Por que não né Ok Agora tu vem comigo Final Deu Já tirou Tirou do teu sistema Sai que eles são importantes Esses grandes São legendados É É assim que tu identifica Mas na real Eles não são Isso vai estourar o Isso não vai estourar nada O bagulho vai só Atravessar a porta E não Não vai acertar nada Simples assim Eu posso tentar de novo Definitivamente não Ok Bom É isso Você matou o Gerald Rivia Esse era o nome dele Matamos um Witcher Ou Witcher Tá ok É ok Não tem muito como desviar disso Ai Pegar Pegar Eu não reconheci Eu não reconheci ele Porque ele não tava Cantando um Deu um trocado Pro seu bruxo Ó vale abundante Ó vale abundante Oh Tá Tá Tem uma quest aqui Que é pegar Trinta dessas porra Aqui Que eu não vou fazer Porque eu não tô Nem um pouco afim De ficar Cinco horas Nesse lugar Procurando Trinta daquelas porra Pra um bagulho Que não vale a pena Não vale nem um pouco A pena fazer essa quest Para Saregui Ok Obrigado por tudo Agora que meu braço Começou a doer É da vacina Ou é tipo Se ela se toma A gente já tá aqui cardíaco Toma cuidado É o braço esquerdo Ah ele é igualzinho a ele Ah ok Ah eu tô quase morto Olha só Não tô mais Da vacina Ah ok Ainda bem Melhor assim Ah Tem algum motivo Pra eu entrar aqui Acho que se eu entrar aqui Só vai começar A quest da Uh Ebony Ok Acho que se eu entrar ali Só vai começar a quest Das plantas vermelhas Eu não quero fazer isso Ah Ok Ah não tem um monte De Ebony Or aqui embaixo Uh Isso é um bom lugar Pra Pra farmar Pra fazer 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 a nossa próxima armadura Quando a gente Tiver o perk De Uh De Ebony Que a gente só vai pegar No 80 Se eu não me engano É A gente ainda Ainda tem Muita faca Pra fazer Antes da gente Fazer a nossa Próxima armadura Ah Ataque cardíaco De amores De amores Por vocês Eu amo tanto Vocês Que eu tenho Uma parada cardíaca Oi amigo Eu vou apertar A tua cabeça Se importa Ok O que isso faz Ah É um elevador Olha só Agora a gente Pode sair daqui Quando a gente quiser Lindo Isso eu quero Isso é realmente Muito útil Mas acho que a gente Não precisa vir aqui Mais de uma vez Então não faz Muita diferença Quem sabe Se a gente sair Da área Entrar de novo Na verdade Em Black Ridge Tava travando Eu não Notei Yeeey É Isso aqui Era O bagulho Que a gente Tinha achado Antes de entrar Na coisa Do lado Do outro lado Ah não Vai doenta De novo Volta 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 Ah não Entendi Que bom Que a gente Que bom Que a gente Não está Entendendo Nada Todos juntos Porque eu Também não Entendi Precisa Caso você For fazer A missão Das plantinhas É O que eu Não vou fazer Porque Foda-se Eu Cuspo em você Puh Sai daqui Não Olha pra mim Tá Vamos lá Ah vocês Vocês vão realmente Tretar comigo Eu estou a dois quilômetros De distância De vocês Meu Deus É tipo Quando eu andava Quando a gente andava Na rua Na época Que a gente ainda Podia andar Na rua Ele está passando E daí o cachorro Da casa Do outro lado Da rua Começa a latir Pra ti Daí tu fica Tipo Meu Que que tu quer Eu estou O mais longe Possível De ti E tu vai Ficar latindo Pra mim Já maximizou Heavy Armor Se a gente Não está Com Heavy Armor Maximizada Está bem Próximo Disso Tá 99 É Cuspiu Da flora Não tem por que falar Que é vegano É boni sorte Uh Não Acho que a espada Que o final tem É melhor Cadê o maluco Que estava aqui Agora Um está morto Tinha dois Tinha dois Cadê eles Agora tu está Emba Final Que bicho é esse Final Credo Final Eu saio Eu viro Eu dou as costas Por dois segundos E tu está brigando Com o escorpião voador Que porra é essa Ah não Volta aqui Porra Tu não vai escapar De mim Caralho Que Eu evaporei O maluco O voo salive Em mim É que estava Cuspindo aqui Ah fui eu Cara Foi mal Nem precisei fazer nada Ok Onde é que tem mais ebony Uh Aquilo parece mais ebony Eu quero aquilo Tá Com licença Você está entre mim E minérios E assim ó Não é cesta Mas eu quero minerar um pouquinho Eu vou ficar protegido De ti Eu vou Ah isso não é ebony Ah Tá Ok Foda-se Com licença Com licença Rude Rude ficar atirando Coisas nas pessoas Quando elas estão andando Lutando contra um escorpião Normal da Austrália É É É verdade Meu irmão me confirmou Ok Só que ó Só Tu me desrespeitou Eu vou te desrespeitar também Porque é assim ó É assim que funciona Não tem que tratar com bondade Não tem que mandar tomar no cu Dá um tapa na cara Pra deixar de ser trouxa É pra lá que a gente tem que ir Não né Mas não tem Não rola um bagulho Não rola um bagulho massa Se Ou tem um esgoto ali Geode Ah tá Isso vai dar Porra Que porra é esse esgoto aqui Ah tá Essa tem uma planta ali Não pera Tem um portão Aquilo é um portão Definitivamente é um portão Silent City Catacombs Eu nunca vi nessa área Eu não sei o que tem E não é Não é pra isso que eu tô aqui Na real Também não é pra entrar lá Mas eu meio que Tem um Acontece alguma coisa Se eu gritar naquele bagulho E eu meio que Quero saber o que que é Final Vamos lá Vamos gritar no bagulho Bom Eu vou gritar no bagulho Então eu não sei D Solta 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 Inferno É só o D Por que que é só o D Tá Vamos dale Vamos dale Eu poderia só entrar Gritar no bagulho E vazar né Não tem porque eu ficar aqui Ah tem gente aqui Olha só Ok não aconteceu nada Calma eu só queria Eu só queria ver o que acontecia Calma Tá eu já tô indo embora Já tô indo embora Furi com o tentador Algum motivo pela música É na sola da bota É na palma da bota É na sola da bota É na palma da bota Bote sorriso na bota Mande em bota Sol e bota Ah olha lá Eles tão Eles tão de boa na moral né Pô cês tão de boa Tô de boa Não tem porque bater neles Tá o final Ele comprou Briga com aquela cidade Inteira né Tá tudo bem Uma hora ele vai Uma hora ele vai vir As vezes o final Precisa Ele precisa fazer O bagulho dele Sabe as vezes ele quer Precisa te divertir Um pouquinho Quem é que cuspiu em mim Quem é que cuspiu em mim Eu posso merecer Por ter cuspido na planta Mas assim ó Rude Tá eu provavelmente Deveria Ah Eles foram embora Ótimo Agora a gente espera Até o final aparecer Do nosso lado Alô final Tá Uma hora ele aparece Tá Pra cá que a gente tem que ir Já é Tá preso na minha cabeça Justo É um bagulho É um bagulho Que prende mesmo O jogo parou de travar É Ele não tá travando Aqui dentro Pelo menos Felizmente Tá Tower of Mizar Eu precisava Eu precisava do final Aqui comigo Final não vai vir Se eu for o final Vem O final vai vir Eu vou ter que buscar ele Ok ele veio Ótimo Ótimo Não precisei buscar o final Tá tudo bem Tower of Mizar Tamo quase Tamo quase Tamo quase Quase lá Vai é aqui mesmo É aqui mesmo Chegamos Nossa Chegamos Finalmente Tava só tendo uma conversa É Aham Tá É aqui Ok Agora Será que eu lembro Qual é a ordem Que eu tenho que apertar Isso aqui Ah Hum Não Ok Então vai esse Ok É literalmente Só apertar os botões Até desbloquear o próximo Não tem Nada Eu não preciso pensar Pra fazer isso É É só isso Ok Joia Virou Bioshock Me dá Me dá Me dá Me dá Me dá Me dá Obrigado Elder Scroll Adicionado Temos um Elder Scroll Agora gente Vocês sabiam que existem Elder Scrolls Nesse jogo? Chamado Elder Scrolls Que eles tem um papel Na história Ah Eu mandaria pra você É Não Eu não Eu não tocaria essa Na live Zeramos o jogo É Acabou gente Pegamos o Elder Scroll Esse é o objetivo do jogo Pegar o Elder Scroll Ah é aqui É essa torre É É Eu lembro Era essa aqui Essa aqui tem a É Essa aqui tem a colisão zoada Aqui Tu consegue zoar a colisão E ativar a alavanca E daí tu pula toda essa dungeon Que a gente acabou de fazer É ótimo É não É por ali mesmo É lindo É lindo É lindo É maravilhoso Assim ó Eu Talvez Agora que eu terminei a dungeon Eu queria ter feito isso Como é que foi É por aqui mesmo Eu adoro eu Indo com a cabeça pro lado Como se fosse me fazer Ver melhor Eu faço muito isso Onde é que era Eles arrumaram isso Será que eles Patearam isso Não Se eles tivessem pateado Eles iam patear Uma colisão Tá ligado Eles não iam só botar um Tirar a alavanca De alcance Bom Eu não preciso fazer isso Eu já Já terminamos a dungeon Foda-se Onde é que Fica isso É difícil de achar Esse lugar Porque ele não Fica Ele não tem Marcador no mapa Ah É aqui do ladinho Entendi 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 Ok Bom Não é como se usassem mais Essa Essa estratégia Pra Speedrun Speedrun de Skyrim Já virou uma coisa Completamente diferente Então não faz diferença Saber onde fica o bagulho É daí que vem o nome Sim Sim Daher Elder Scrolls São uma coisa No jogo Incrível Né Oi Mario Tá porra Tem um buraco Negro no céu A gente vai morrer A coisa não tá certa Aquela história Quê que a gente Ah É por isso Olha que bonito Tá aí o Tá aí o wallpaper De vocês Eu tenho como tirar A UI Como é que tira a UI Qual é o botão que tira a UI F2 Não F3 F5 F6 É alguns Fs Ah Eu tirei um print Tá ok Bom Tá aí Eu sei qual é o meu novo wallpaper Se tem uma coisa que eu gosto em Skyrim É os céus Eu acho que os céus são muito bonitos Muitos bonitos Eu acho que esse céu em específico É de um dos mods Mas os céus vanila do Skyrim São muito bonitos Já eu gosto Ah Ok Que horas são? 8.46 Ok Tá Bem que foi uma coisa que eu poderia aprender Quando eu escolhi uma menção Alguma de Fantasia Se não é nenhum jogo É Pois é né Vou usar de wallpaper Eu mando no Eu mando no Discord Pera aí Eu mando no Discord Cadê Salvou pra onde isso? Salvou no Desktop? Não Ah Onde é que Onde é que a Steam salva Os screenshots? Onde é que a Steam salva screenshot agora? Puta merda Pera aí Shift Tab Não É Shift Tab Shift Tab me diz Onde salva screenshot Captura de tela Visualizar capturas Ah Onde é que tá salvo Enviar Compartilhar no Facebook? Não Não Obrigado Por favor Qual é a pasta? Onde é que tu salvou isso? Ver galeria online? Não meu Eu quero Eu quero ver na pasta Que tu salvou Essa porra Entra no Steam Vê o jogo aí Tá lá Mas tipo Já tem Já tá salvo aqui Screenshot Eu queria mandar No Discord Vê o jogo aí Tá lá Tá Pera aí Aqui Biblioteca Vamos ver Elder Scrolls Cadê? Aqui Compartilhar Mas aí Ele compartilha Na Steam Eu quero salvar Essa imagem Navegar até Captura de tela Aí Consegui Finalmente Mano Que Absolutamente Complicado demais Pra isso Tá Fecha isso Screenshots Aqui Aqui está Novo papel de parede Pra vocês No Discord Só alegria Tá muito bom Na moral Ô meu Deus Cadê o Streamlabs? Aqui Ah porra Só clica nele Tá Ok Vocês estão prontos Pra brigar Com o Alduin Vocês estão prontos Pra brigar Com o Alduin Na verdade Vocês estão prontos Pra uma cutscene De meia hora Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou salvar Aqui Porque pode dar merda Itens Vamos ler O Elder Scroll Eu já volto Final Tá E agora Eu vou aproveitar Isso Eu vou ir no banheiro Rapidinho Enquanto está tocando Isso Eu já volto Fiquem aí Fiquem ligados Eu vou Deixa eu ver Onde é que vai acontecer As coisas Provavelmente por aqui É Aproveitem E hoje E a jura A tradição Vai ser No Mas but Eu Val Esperar Por sua coragem, Creef Wolf Akrin, morre agora em vain. Creef Wolf Akrin, é um dia maravilhoso, não é? Você não pensou além do deslizamento da sua espécie? O que mais é? A batalha abaixo está mal. Valdun não se aproxima do nosso desafio. Eu fico que todos podem ser perdidos. Você se preocupa muito, irmão. A vitória será nossa! Por que ele não se aproxima do deslizamento da sua espécie? Tivemos tudo sobre o seu plano, velho cara. Ele vai virar. Ele não pode ignorar a nossa defiência. E por que ele pode nos preocupar mesmo agora? Nós o levamos bem. Quatro dos seus filhos caem na minha espécie só este dia. Mas ninguém ainda está contra o seu próprio Aldo. Golpo, Sore, Birker. Eles não tinham dragão. Quando nós o levamos abaixo, eu prometo que eu terá sua cabeça. Você não entende. O Alduin não pode ser morto como um dragão menor. Ele é além da nossa força. O que é por isso que eu trouxe o Aldo. Valdir, nós acreditamos não usá-lo. Eu nunca acreditava. E se você estiver correto, eu não necessitei. Tá ganhando, filhão? Vocês estavam lá de medo. O trem aqui. Oh, não. É o Thomas. O próprio. O trem aqui que é quem não está descoberto. Todos nos tratam de luz e os mais velhos de Deus. Devemos nos choque e nos enviar em casa de Deus de Deus. O meu Deus. Ah, ah. Desculpa, Baritinho. Ok. Aprendemos. O que é que temos? Festival de trem! Pô! Não disse que ele era uma bomba termonucleira, é ó! Tá prestes a explodir, vai levar Skyrim inteira com a sua vida! Vai lá, amiga! Tu consegue, é! Eu acredito em ti! Skyrim será... Isso aí, amigos! Ah! Tá ganhando? Tá ganhando, filhão? Ah! Gameplay emocionante, né, gente? Ah, porra! Eu vi todas as anteriores até o último! Tchau! Tchau, mas eu adoro começar tipo... E some. E morreu! Sim... Ninguém tem que ir à frente! Nunca, nunca mais voltou, ninguém nunca mais viu o... 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 o Alduin Ele nunca mais vai voltar Ah, bosta Saca antes de dizer que dura meia hora, não, só demora pra caralho Tá, eu tenho que pegar o meu Shout Aqui, DragonRange, ok, vamos salvar Porque essa luta é meio difícil Lava ele Lava ele, tá bom Mario, Mario Eu vou, eu vou Pelo menos assim fica bem mais fácil de identificar qual é qual, porque eu sempre usava DragonRange no... Eu sempre usava DragonRange no Mario Sem querer Desce aqui Desce aqui, ó, acertei os dois Foda-se Desce aqui Vem, tomar socão na cara Toma Olha esse soco, ah meu Deus, o que que tá acontecendo? Olha esse socão Olha esse dano, olha esse dano Ah, porra Tá, peraí Eh Eh Ok Ah, não, não, não Volta aqui O senhor volte aqui nesse instante, senhor Alduin A gente tá sem música? A gente tá sem música? Não, eu, eu... Eu... A música tá ligada, né? Música definitivamente tá ligada Ok, só não tá tocando nada Show Pegar Toma Ah Ah, porra Ah, porra Ah Ah, não Ah, não Assim não, amigo Eita porra Ah, meu Deus, tá chovendo no trem Ah, não Não Cadê ele? Eita porra Tá aqui Achou Eu posso? Ah, eu posso? Yeah Tom, sai daqui Ah 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 Ah, eu tô pegando fogo Ok Vencemos Ah, droga O céu ainda tá caindo É Tá, vaza daqui Eu não tenho medo de ti, Thomas Tu vai... Tu vai só ficar aí? Tu vai... Tu vai só ficar aí... Ah, ok Lá vai ele Eu achei que ele ia passar um tempo com a gente E aí, Mad? Tudo bem? Tá muito comovido que a gente derrotou ele É, ele não esperava por essa O céu ainda tá caindo de repente parando os galhinhos de culinho, né? Amigo Por... Por favor Por favor, volta aí Ah, ok Tu queria... Tu só queria trocar de lugar Tamo tentando, né? Tentando o quê? Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Convencer alguém de contrair ele Ah Uhum Tá Uhum Uhum Dragon Ridge, assim, foi construído pra prender dragões Aham, blá 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 Ah, tá Isso é só o quê que significa Ok Tamo tentando ficar bem Ah Ah, é É Isso, eu concordo Às vezes eu tento fazer isso também É bom Uhum Tá Então Como a gente já fez Uh The fire within added Que porra é essa? Ah, isso é algum efeito Uh, the fire within a... Fire breath shall deals 25 more damage Ah Eu posso pegar todos? Eu posso pegar todos ou um de cada vez? Eu tentar editar a luz alta até sábado Mas não vou conseguir Tudo bem, Mad Tudo bem De novo Não tem... Não tem prazo pra essas coisas Look soon Force without effort Ok É, eu só posso ter um de cada vez Ok, eu perdi Mas eu prefiro que eu fuso rodar Que eu gosto de gritar nas pessoas Ok, gente Nós temos DragonRange Agora Isso vai Uh Ajudar bastante na hora que a gente for lutar contra trens E agora o seguinte Uh... A gente meio que tem que Fazer outra quest agora Cara Porque se a gente seguir na quest principal A gente vai terminar o jogo Porque agora o que que falta pra gente fazer na quest principal É ir pra Dragon's Reach Teria toda uma outra sessão Então... Bart, tu não tá indo nos fios do computador Sai daqui Teria toda uma outra sessão Se a gente não tivesse feito a guerra A quest da guerra Tu tá... Tu tá arranhando a minha cadeira Tu tava arranhando a minha cadeira Vem cá Vem cá Vem cá Mostra só a sua cara Sem vergonha Que tava arranhando a minha cadeira O que que você pensa que é? Vai... Tu... Tu... Tu ficou puto que eu não deixei Tu ir nos fios do computador E tu arranhou a cadeira de vingança? Como você tem algo de dragões que só existem trens É que as vezes as pessoas... As pessoas também chamam um trem de dragão aqui É tipo... É meio que o contrário As vezes as pessoas chamam coisas aleatórias de dragão aqui em... Ah... Em Skyrim É que nem como a gente chama coisas aleatórias de trem Que não são trens Ele é o Bart, ele pode tudo Não! Não pode estragar minhas coisas Estragar minhas coisas não pode Bota ele de castigo, não Um Skyrim é um dragão, é Tá... Eu ta... O que que eu to falando? É... Se a gente não tivesse feito a... A quest da guerra civil Ia ter todo um trem De... Ah... Falar com o Ulfric Ah... E falar com o... O Túlio Pra... Pra eles concordarem em fazer uma reunião Ah... Lá na... Na casa dos Greybeards Pra eles falarem tipo Ó... A gente tem que resolver esse problema dos dragão Ah... Então vocês vão parar de brigar Por enquanto, tá? A gente vai parar de brigar Até a gente resolver o bagulho dos dragão Mas a guerra civil meio que já acabou Então a gente não tem que fazer isso Então o que a gente vai ter que fazer É só ir pra Whiterun Convencer o... Ah... O... O prefeito A... A participar do nosso plano de prender um dragão lá Chamar o dragão Prender ele lá E daí ele vai nos levar pra área final do jogo Então tipo... Agora a gente... A gente tem que fazer todas as outras quests antes disso Tá muito alto Pula daí É... Vamos... Vamos... Bora... Ai... Porra... Tá... Eu sem querer pulei daqui Então gente A gente precisa decidir Qual é a... Qual é a quest que a gente vai fazer agora A gente tem acho que três opções ainda Três opções A gente pode fazer a quest dos magos A gente pode fazer a quest dos Ladino E a gente pode fazer a outra... A outra DLC Que é a DLC dos Vampiros Vocês querem... Mago, Ladrão ou Vampiro? Crepúsculo... Vampiro é interessante Aí ó... Tô vendo que já... Já temos... Meio que já temos um vencedor talvez É... Assim ó... Pessoal tá... Pelo visto a gente vai fazer... Vamo... Vamo fazer os Vampiros então Eu gosto de trens I like trains Deixa eu pegar isso aqui de volta Bora não é DLC então É... Não acho que tipo... Quase todo mundo falou pra fazer os Vampiros Então acho que a gente vai fazer os Vampiros Desculpa Pepe a gente não vai... Não vamo fazer os Ladrão por enquanto Eu quero um Sugar Daddy... Vampiro... Tem que ser Vampiro Ok... Ah... Eu vou aproveitar que a gente tem esse tempinho então E vamo... Treinar... Vamo treinar... Smith... Vamos treinar a senhora e senhora Smith Deixa eu guardar aqui... Tudo que eu não quero... Tipo... Essas coisas aqui... Isso aqui... Isso aqui... Isso... 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 Ah... Isso aqui era pra melhorar minha armadura... Eu não melhorei a armadura... Eu comprei as coisas pra melhorar a armadura e eu não melhorei ela? Oxe... Então vamo fazer isso agora então... Ah... Que que mais? Que que mais? Que que mais? Tem alguma coisa que eu não... Bom... Na verdade isso tudo aqui eu tenho que vender ou desencantar né? Ah... Droga... Tá... Vamo subir lá e desencantar as coisas... Vocês sabiam que vampiros existem? Eu vi na Fatos Desconhecidos... É... Esse... Essa fonte super confiável... É... Eu to ligado... Eu odeio que eles não consertam essa porra depois da guerra civil... Inclusive... Tem uma... Ah... Tem... Uma... Das side quests dos ladrão... Que... Que é tipo... As missão que tu pode pegar várias vezes... Que é de roubar itens das casas das pessoas... E eles podem te mandar pra roubar uma coisa dessa casa... E se tu pega ela... Ah... Depois da guerra civil... Tu não tem como entrar nessa casa... E daí tu literalmente não tem como terminar a missão... Porque tu não consegue entrar na casa... É ótimo... Ah... Só faltam essas três quests e o final do jogo? Só essas três e o final do jogo... É só isso que falta... Pra gente terminar o desafio... Essas coisas são grandes... Ah... É do... São... Acho que do mesmo tamanho que as outras... Mesmo tamanho das... Dos assassinos... Dos companions... Acho que vai tipo umas duas, três lives pra cada uma... Tem... Tem... Tem umas lives ainda pra fazer... Da onde que vem o nome Skyrim? Como é que eu vou saber? Ou... Tem várias coisas que a gente pode desencantar aqui... Ah... Eu não vou destruir a Hatsune Miku Pickaxe... Não... 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 Alchemy Restoration... Isso dá pra... Destruir... Ring smithing smithing... Ok... Tá... Isso não... Tá... Ok... Ah... Eu larguei todas as minhas pedras na... Em casa... Eu podia ter aproveitado pra treinar enchanting né... Eu devia ter feito isso... Ai... Que inferno... Vamos lá pegar as coisas... Eu lembro que você teve um pouco de problema com... Vampiros no começo lá na área aberta... Tá... Isso foi uma vez... Tá... Foi uma vez que os vampiros me deram pau... Isso não vai se repetir... Até porque a gente pode ficar do lado dos vampiros... Nessa... Nessa quest... Não faço nenhum trabalho pra você ver o que há fatos desconhecidos... E você sabia... Tem pra falar sobre... É... Assim ó... Antes de entrar em qualquer discussão no Twitter... Eu sempre checo essas duas fontes... Pra ver se eu tô do lado certo... Você sabe o que teremos pra próxima série depois de Rim do Céu? Ah... Alien... Vai ser Alien eu acho... Ah... Aqui... Eu vou pegar todas essas... Aham... Isso aqui também... Isso aqui... E é isso que eu tenho... Ok... Com licença... Final tu tá tão grande... Meu Deus... Tu tá com a da altura do teto... Calma... 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 Vai e vim... De... De qualquer... De qualquer maneira... Vai vim... A gente só tem que terminar Skyrim primeiro... Não vai ser o jogo Alien... A abdução e a... Eu vou literalmente ser abduzido... Depois de Skyrim... Essa é a live... O Exolation? É... Esse aí... É o único que eu tenho... Peguei de graça na Epic... Só precisei dar meu CPF pra eles... Não tô reclamando só tanto... Eu sei... Mas calma... Calma jovem... Com licença... Eu preciso usar isso... Tu não quer usar mais... Tu não quer usar isso... Eu quero usar isso... Quando vai ser o Alien de Atari? Ah... Boa pergunta... Essa é uma boa pergunta... Ah... Que que vende por mais... Ah não... Mas eu não quero vender isso aqui... Ou eu quero? Ah... Vamos vender isso aqui... Eu tenho... Eu tenho a Hatsune Miku agora... Que que eu quero com isso aqui? Absorb Health... É o que dá... Isso é... Mil... Mil cento e oito... É... Isso é bastante dinheiro... Ok... Vamos ver... Ah... Ah... Eu não... Eu não botei nenhum efeito na... Nas minhas... Nas botas... Vamos... Oito pontos... Nove por cento melhor... Onze pontos... Two-handed... Resist Fire... Frost... Shock... Frost é bem comum... Vamos dar ali... E meu capacete? Ah... Fortify Restoration... Lockpicking... Illusion... Distort... Alteration... Ah... Literalmente não uso nenhuma dessas coisas... Então vai Lockpicking... Que é a única coisa que eu uso... Ok... Yes... Tá... Party Boots... Eu não posso encantar isso... Party Clothes... Isso eu posso encantar... Fortify Destruction... Sei lá... Foda-se... Qualquer coisa aí... Tá... Ok... Vamos encantar... O que que dá mais dinheiro... É... Sei lá... Fortify Alteration... 1.300... Não aumenta tanto o valor disso... Mas tudo bem... Isso aumenta mais... 492... Eu acho que é o Archery... Oh... Não, não é... É Sneak... É... Sneak é o melhor... Ok... Fortify Sneak... É isso aí... É nóis... Uh... Ganhamos nível ainda hein... Só dá ali... Tá... Uh... Pera aí... Eu tô com... Eu tô com 60... De enchanting... Ok... Vai ser react do filme Alien... É... Quando a gente terminar Skyrim... A gente assiste Alien... A gente faz uma noite... Uma noite de... De filme... No... No Discord... E daí a gente assiste Alien... É bem bom... Eu gosto de Alien... Sim... Sim... Ok... Magic and Stamina... Não... 2.000... Isso é bom... Choque... Frost... Nada serve pra mim... Ok... Tá... Será que eu consigo... Será que agora eu consigo fazer... Um... Anel... E luvas... Que dão mais dano de soco... Será que seria possível isso? É... Vai... E sneak... É isso aí... É nóis... Fortify... Sneak... É isso aí... Aham... Vai... Fortify... Sneak... Sim... Silver Ring... Fortify... Sneak... Aqui... Vai... Faz E nossa última coisa fortify snicking é nóis agora a gente vende tudo isso Só fingiram que pegada São tudo que tem uma CPF e já tem tudo né No final o Zuckerberg já tem tudo isso Fazendo alguns que matam com um único soco Eu posso fazer isso, eu poderia fazer isso Isso é uma coisa que eu considerei fazer tipo Pra área final do jogo Fazer um anel que mata tudo com um soco e deixar o tempo todo de modmaster Mas eu ia matar tudo num soco só Isso ainda pode ser divertido Ok Bela Thor, assim ó Tu já sabe o que vai rolar Assim ó, assim ó, tu sabe o que tá vindo Assim ó, me desculpa amigo Eu deveria salvar antes de fazer isso Ah, na verdade eu sou salvo antes de De resetar O inventário dele né Ok Tu vai comprar isso aqui Tu não tem dinheiro pra comprar isso nunca O que é O que me deixa bem triste na verdade Alchemy Archery Tá, eu não vou dar isso pro final Então eu vou vender também Ah, Gold Ring, 221 Eu te dou um descontinho Eu te dou um descontinho nesse Tá ótimo Eu te dou um descontinho Eu te dou um descontinho A melhor do que eu vou dar Mas eu não sou casada Não tiro dundê Nem sou registrada Nem existo Nem nasci Mas ele tem Não duvide Não duvide do poder do Zuckeberg Tá, esse é o máximo de dinheiro que tu vai ter? Então eu vou te vender assim mesmo, foda-se O Bellator tá amaldiçoado com esse destino É a porra do... É a porra do... Do diabolo Foda-se Ah, eu nem botei o... O colar de preço Foda-se Eu tenho quase 30 mil, tá ligado? Eu não preciso disso Eu não preciso disso 285 285 O que que tu quer por 285 Ou menos Pega isso Pega isso aqui também Agora 185 Nada A gente faz um bolo Bah, eu quero... Eu queria um bolo Faz um tempo que eu não como um bolo Talvez eu tenha que... Talvez eu tenha que comprar mistura de bolo sábado agora Talvez eu esqueça até lá Eu possivelmente vou esquecer até lá Tá tudo bem Vai dar tudo certo Ok, vende isso Ring of Destruction Vende isso Foda-se Vou fazer cal fazendo bolo para tomar café Vamos Eu pilho Bolo no frio é bom É Ou faz mesmo É que igual eu vou ter que comprar as coisas para fazer E daí se eu posso comprar a mistura pronta Por que que eu não vou, sabe? Que preguiça Tenho muita preguiça de fazer bolo de zero Vem isso aqui Silver Ring Vem isso aqui Silver Ring Sneaking Vem isso aqui Vou fazer bolo de maracujá Mas o maracujá estragou Oh, não Ah, que merda Triste Triste, triste, triste Eu tenho que cozinhar Esse não Esse não Eu tenho que cozinhar Hoje Que eu comprei coisa para Fazer comida para a semana E daí eu Eu ia cozinhar ontem Mas eu esqueci de botar lentilha de molho Daí eu não cozinhei ontem Eu tenho que cozinhar hoje É importante que eu cozinhe hoje Porque brócolis estraga muito rápido Eu não gosto Tá muito frio Tá uns 21 e chovendo Eu não vou comentar Eu não vou comentar nisso Eu não vou Eu não vou Eu juro Eu juro que eu não vou Mas aqui no sul Sim, ó Acho que isso aqui é a última coisa que a gente tem de armadura para vender para ele Porque o resto eu meio que uso de vez em quando Alchemy é É para vender Isso é para alchemy Isso aí é para smithing Isso aí é para O que eu Na verdade isso aqui Eu ia dar para final esse anel, né? Final, tu quer meu anel? Fazendo aula Tu quer meu anel? Tu tá usando algum anel? Tu tá usando um anel? Tá, tá Esse anel aí é melhor Esse anel aí que tu tá usando é melhor Então eu vou Final, tu vai Tu vai ganhar o meu anel, então Esse aqui É Tá, foda-se Só vende Só termina isso Ah, tem uns scrolls ainda Inferno Final, desculpa É que eu tenho mais coisa Mas aqui no sul É Aqui é em Porto Alegre Aham, aham, aham Foda-se Vende Meu Deus do céu Tá, vende Dá, dá Eu tô distribuindo scroll agora Foda-se Mas a gente precisa de muito dinheiro Porque a gente tem que fazer 500 facas E pra fazer 500 facas A gente precisa comprar os materiais da Adriane Então vamos lá Vamos lá Será que a gente chega Será que a gente chega em 80 de Smithing? Provavelmente não Pera, o que que tu tá O que que tá acontecendo aqui? Adriane, o que que tá acontecendo aqui? Ok Tá Ah, cadê, cadê Iron, 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 iron Aqui Me dá tudo isso Me dá tudo isso É A Adriane deve ter aumentado alguns centímetros É assim, ó Ela deveria tá um pouquinho maior do que ela tá agora Mas enquanto ela tá sentada ali Não tem muito que eu posso fazer Eu sei que pra fazer essas coisas não vai fazer diferença Mas vai Vai aqui, né Smithing 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 Iron Dagger Yes 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 Adriane, eu sinto muito Eu estou esperando Outra com ela Eu estou esperando Uma encostação boa Porque dá pra combater a temperatura Ao invés de só sofrer Isso é verdade Eu concordo plenamente contigo, Pepe Eu sempre falo isso Quando tá frio Tu sempre pode botar mais roupa Quando tá quente Só pode tirar uma quantidade X de roupa Até ser ilegal Tá ligado Pra sair na rua, pelo menos Eu acordei cedinho pra tomar Mas você não tá fazendo 19 Pô, tá quentinho Quentinho Dá pra sair de bermuda Dá pra sair de bermuda Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar Eu vou só comprar um monte de ferro De ti O frio gosta da gente O calor não Não, não O frio O frio ainda não Não se importa muito com a gente Ah, Andrione O que que aconteceu aí? O que que aconteceu aí? Eu não fiz isso Isso aí não fui eu não 41, carai Isso aí não fui eu não, hein Bah, eu acho que eu soquei Eu acho que eu soquei a Adriane demais, gente Ele levou dano e ficou pequena Tu quer 73 facas? É claro que sim Por que que tu não ia querer 73 facas? Meu Deus Fazendola, eu tô com medo de Eu tô com medo de te acertar Fica Fica lá Fica lá Me espera lá Tu tá meio preso atrás da Adriane, né? Ataca, Adriane Ah, ok, tá É, espera lá Ok Não, não era pra tu voltar aqui, inferno Tô aumentando ela demais Deu loop Ela ficou pitica Caralho Passou do valor máximo Eu ultrapassei 255 Daí deu overflow E ela voltou a ser pequena Ok, eu fiz várias coisas que não eram facas de ferro Ok Tudo bem Tá tudo aumentando a minha skill Iron Mace Dois machado E uma orquish sword Ó, isso aí É nóis Tá realmente difícil de te acertar assim Ó, eu acertei o Findle Ó, tá vendo só? Adriane Por favor Por favor Por favor Vamos se respeitar Não, Findle 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 Findle, eu preciso Eu preciso Findle, faz assim, ó Vai pra casa Findle, vai pra casa Eu não tô conseguindo Eu não, assim, ó Eu não tô com cabeça pra lidar contigo agora Vai pra casa Ele tá magoado E aí, foi Ele ficou magoado Não esqueça das poções depois A gente tem bastante poção, na verdade Ainda Ah, acho que a gente tá bem de boa de poção Gente, o que que é esse jogo? Sério, na moral Sério, na moral Na verdade, eu preciso comprar couro de ti também Não sei se você Dando uma bicuda na trilha É, tipo Findle, o que que tu tá fazendo ali? Por que tem gente pelada Embaixo da ponte? Ah é, na verdade Elas não somem Eu tinha esquecido Tá, eu tô Eu vou, tipo Eu vou fazer Essas últimas Agora E daí Eu acho que eu vou fazer O resto das Ahn O resto de faca Que eu puder Ahn Tipo Sem time live Porque isso Isso vai demorar mais do que eu Do que eu esperava Tipo, a gente tá em 66 recém Tá ligado? A gente precisa chegar em 80 E vai demorar mais A cada vez Tá, cadê a Adriane? E a Adriane foi embora E ela tá minúscula Tá ainda mais difícil de encontrar ela Ok, tá Vamos Eu acho que eu vou encerrar por aqui E daí eu pego 80 de smithing Entre uma live e outra E daí a gente pode fazer a nossa armadura melhor Pra ir fazer a A A DLC Tá Pega ela pela cabeça Assim Pela cabeça Com toda a tua cabeça Que jude, 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 jude Vou tentar Vou tentar Aí ela me dá todas as facas de uma vez Ok E se essa criança fosse gigante? E se essa criança fosse gigante? Vocês já se perguntaram isso? Eu me pergunto isso todo dia E agora a gente tem a resposta Gente Seguinte Acho que Acho que encerramos por aqui Na fogueira Esquentando o cu Duas lá em seguida Com o gigantismo É, agora o Homer aparece É, mas Eu vou olhar pra contar Então lembra Essa é a piada Ok Minha vizinha de cima Ela derrubou alguma coisa no chão agora Eu saio das lojas E os caras mandam cada vez mais Esse Skyrim Assim, ó Todd Howard Eu tô te fazendo um serviço Aqui, ó Tá, gente Então acho que a gente vai Eu tô tirando um nó do meu cabelo Estourar o cu Pra ficar com o cu quentinho É, exatamente Estourar o cu dos outros É muito cansativo É muito trabalho Tá ligado Ela merece uma recompensa De vez em quando Ok E o Final não tá aqui também A gente mandou o Final embora Aí tem Ela tem que esquentar o cu sozinha Mas tá, gente Vamos encerrando por hoje A gente Pegamos Dragon Rangie hoje Foi ótimo Foi ótimo Foi boa Foi produtivo a live É, exatamente Esse cara é uma região muito fria Sabe Muita montanha Muita neve A gente tá muito pro norte Norte é frio Norte é frio Nesse país Churrasquinho de cu Tá Vamos salvar Ah, eu não salvei Eu apertei o botão errado Tá Eu ia Tá Primeiro a gente Tira essa Porque a gente não vai fazer mais essa Transcribe the lexicon Ah Não A gente não precisa fazer essa Ah Essa é dos magos Ok Ah Ah, eu vou ter que fazer o bagulho da Flaminatronach Pra Pra começar A quest dos magos É isso mesmo É Ótimo Tá A gente vai ter que conseguir mais mágica Joia Black book Não March of the dead Não Dark brotherhood forever For me The night Science Tongues Pera, cadê a Aqui, Downguard Essa é a próxima que a gente vai fazer Vem cá, Bart Vem Vem Boa noite Eu tô usando Que me sente frio Com 20 graus Ah 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 Vamos Vamos pra Vamos pra câmera Vamos pra Vamos pra outra câmera Peraí Bart Bart Fica Bart Fica aí Peraí 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 Ok Quebracinho gostoso Eu não sei Eu não sei se ele concordaria Tá Vamos pegar A nossa música Eu tô adorando Como o chat não receta mais Vitinho Se tu ainda tá aí Ah O problema era aquele mesmo Era que eu tinha Chats com De fontes diferentes Em cada cena Eu peguei o chat De uma das cenas E colei em todas as outras E agora o chat Não some mais Tá ótimo É ele quer as tapinhas É Primeira vez que eu tô podendo aproveitar Em tela cheia Eu não em tela cheia Eu dupla tela cheia Só dá ali Dá pra ver Todas as minhas belíssimas espinhas Que tão aparecendo Essa semana Que maravilha Faz todas as minhas mensagens Em Comic Sans Eu vou tentar Eu prometo Tá bom gente Vamos Vai ficar por isso mesmo Então deixa eu fechar Skyrim na real Save Sim New save Salva Fecha o jogo Vamos ver se tem alguém Fazendo live Vamos ver se tem alguém Fazendo live ID de canal Não tem Nenhum dos nossos amigos Tá fazendo live Ok Então a gente vai ficar Por isso mesmo Muito obrigado Todo mundo Que veio assistir Todo mundo Que veio passar Umas horinhas Aqui comigo Como seria Essa nova cena De tela cheia Com uma bordinha azul Hum Só uma bordinha azul A gente pode A gente pode testar Isso agora mesmo Na verdade Vamos ver Se eu pegar Isso aqui Essa fonte Aqui Essa fonte Por que que eu não consigo Alterar essa fonte Agora eu posso Ah Ups Não Pera Tem que cortar isso aqui Pera Cadê o background Ah Pera Tem que botar isso Aqui Ok Tá E a gente Não Isso é outra fonte Eu preciso disso aqui Tá Pera Corta Isso Ah Corta isso aqui Ok E daí a gente aumenta A gente vai ter que cortar um pouquinho Em cima e embaixo Aqui Estamos quase, estamos quase lá Ah Aqui Ah, bosta Ah, o que aconteceu? Ah, não Tá, alguma coisa assim, né? Vocês estão ouvindo o Bart ronando? Pera aí, eu consigo aumentar isso Pera aí Não, não é isso que eu tenho que fazer Ah Para a música Para a música Para a música Isso é mais importante Estão ouvindo? Dá para ouvir? Vira para cá Não vira a bunda para o microfone É um anjo É um anjo Adoro ouvir isso Eu adoro Tá, agora dá para voltar a música Momentinho Bart Para vocês Ficou legalzinha a bordinha azul Mas acho que eu prefiro Acho que eu prefiro Em tela cheia mesmo Acho que eu prefiro telinha cheia Eu gostei Acho que eu só prefiro assim É, eu prefiro tela cheia Mas foi uma ótima sugestão Muito obrigado Ok Agora tem a caminha do Bart Ali no canto Vocês viram que eu deixei O chat daqui para cima Para não tapar a caminha do Bart Para vocês poderem sempre ver ele dormindo Carinho com o rabo na cara Ah, sim O que eu mais tomo é rabada na cara Então tá, gente Agora sim eu vou encerrar Muito obrigado Pela presença de todo mundo Eu gostaria então Mais uma vez de agradecer Aos nossos apoiadores no Apoia-se O Guime De novo Quem não Quem não segue o Guime ainda Na 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 Twitch Siga Porque ele é o nosso apoiador E nenhum outro motivo específico Para eu estar mandando você Seguir o Guime O Guime, tá? É só Aqui ó Twitch.tv Barra Guime501 Guime501 Sigam Eu estou ordenando Tá bom, gente Nos vemos então Na próxima live Vai ser Sexta-feira Sexta-feira Próxima live Mais Minecraft Mais Chupacu A gente vai se vingar do Chupacu Agora Na verdade O Chupacu está se vingando da gente A gente vai se vingar da vingança do Chupacu Na próxima live Fiquem ligados Então tá Uma boa noite a todos Um beijo Durmam bem Bom descanso Boa semana Mais terror É Vamos tomar mais cagaço É isso aí Até mais, gente Dá tchau, Bart Dá tchau Dá tchau 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 Boa noite Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.